És a fonte, o meu destino És começo, meio e fim Tu és muito além do que eu posso imaginar Tu és tudo para mim E quando eu penso em parar Lembro que me amou Sem olhar para trás E quando eu penso em desistir Lembro que Tu és por mim Nem a morte e nem a vida Nem o presente ou o povo Vão me separar de Ti O Teu amor me atraiu E eu não quero mais fugir Como eu preciso estar aqui Oh, 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 oh Oh, 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 oh E quando eu penso em parar Lembro que me amou sem olhar para trás E quando eu penso em desistir Lembro que tu és por mim Nem a morte e nem a vida Nem o presente ou o povo vão me separar de ti O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir Como eu preciso estar aqui Nem a morte e nem a vida Nem o presente ou o povo vão me separar de ti O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir Como eu preciso estar aqui Mais perto quero estar Meu Deus de ti E ainda que seja a dor Queimeu na ti Sempre hei de suplicar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de ti Sempre hei Sempre hei Sempre hei Sempre hei de suplicar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de suplicar Meu Deus de ti Vão me separar Vão me separar de ti Vão me separar de ti O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir Como eu preciso estar aqui Nunca se lembrar Vão me separar de ti O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir O teu amor me atraiu e eu não quero mais seguro Ou te ensai